Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor A Ele a honra que eu louvou Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor A Ele a glória, a Ele a honra e o louvou A Ele toda a honra, toda a glória e toda a nossa adoração Obrigado Então, peça a Jesus Ô Jesus, vem até mim Mas se Jesus não for até você Vá você correndo até Ele Corra até Ele E toque, e toque, e toque em Jesus Aleluias Obrigado Jesus Ô Deus de maravilhas Tenha fé A fé remove todas as montanhas A fé derruba todos os gigantes da sua vida Fique na paz Jesus te abençoe E obrigado por ter vindo cantar comigo Valeu Quero andar de valor em valor E seguir a Jesus, meu Senhor É que um dia receba no céu A coroa que me engana a Deus Valeu Fique na paz Jesus te abençoe Sempre Pelo sangue 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 de Jesus No Calvário Foi por amor A todos nós Que Ele pagou O preço Fique na paz Jesus te ama E nós também Bom dia Bom dia Bom dia Poeira Tudo é poeira Porque lhe humilhas assim Se também és Poeira Poeira Tudo é poeira O único que não é poeira Se chama Jesus Valeu, fique na paz Ainda a cena se mudou Surgia em esplendor A divinal cidade Morada do Senhor Aleluia Aleluia E todos que queriam sim Podiam lá entrar Na mua infeliz Jerusalém Na mua infeliz Jerusalém Que nunca Que nunca passará Aleluia Na mua infeliz Jerusalém Que nunca passará Que nunca passará Jerusalém Jerusalém Cantai, ó Santa A rei Osana Nas alturas Osana Ao nosso rei Osana Nas alturas Osana Osana O nosso rei O meu rei O meu rei Oh Jesus Obrigado por ter vindo Adorar comigo Jesus te abençoe Hoje e sempre Fiquem na paz Eu quero voltar Eu quero voltar A Deus Oh Aleluia Deus amou o mundo De tal maneira Que deu o seu filho Valeu Fiquem na paz Jesus te ama E nós também Senhor Eu sei que tu Me amas Oh eu te amo Jesus Senhor Eu sei que tu Me amas 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 Senhor Senhor, eu sei que tu me sondas, eu sei que tu me sondas Senhor, aleluia, oh Jesus, valeu, obrigado por vir, adorar com a gente, fiquem na paz e Jesus te abençoe. Não chore, quem cuida de você não dorme. Não levanta, tem muita gente que te ama, Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Não levanta, tem muita gente que te ama, Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Essa é uma promessa para todos aqueles que esperam no Senhor Jesus. Fiquem na paz e obrigado por vir cantar com a gente. Henrique, valeu. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Não chore, não chore, quem cuida de você não dorme. Não levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Nem era pra você estar aqui. Mas Deus falou assim. Esse aí vou levantar. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, não chore, quem cuida de você não dorme. Não levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer Deus mandou te falar que tudo vai passar Deus mandou te dizer que vai acontecer Deus mandou te falar que tudo vai passar Deus mandou te dizer que vai acontecer